Oi, gente, boa tarde, meus amores. Adivinha que local da casa eu estou? Sim, na cozinha, limpando a cozinha do almoço. Tem um fogão hoje. Bom, gente, mas eu abri esse vídeo aqui, né, pra gente conversar um pouquinho, porque, nossa, eu fiquei assim, sabe, boba de ver. Eu nem comentando da Lilia, mãe de três, eu tenho comentado ultimamente, apesar que é problema meu, se quiser comentar, né, eu comento e assino embaixo. Não tem porquê fugir, ah, tal. Mas, gente, esses dois dias eu deixei de falar dela. Vi tudo, gente, mas não tava bem, né, então eu falei, ah, deixa outra hora eu comento. Inclusive, até o Fofoca Pega, né, o maravilhoso amigo lá do canal, maravilhoso. Ele comentou sim ontem e eu assisti também. E eu, muda, não falei nada. Eu vi, eu vi ela indo, ela fez um título mentiroso, falando que estava mudando de casa. Aí era mentira, pegou o carrão dela e foi pro apartamento que ela morou, que, na verdade, é um apartamento muito lindo sim. Parecia até um, nossa, tudo brilhando, aquela corredor do apartamento. O apartamento, se não está bonito é porque ela deixou daquele jeito, né, é uma cor muito feia, cinza. Eu detesto, fica feio pra qualquer casa, cinza, não é legal. Mas, enfim, gente, eu deixei, tô falando agora porque me provocaram, né, gente. Aí, tá, vi tudo isso. Vi lá fora, que ela nunca tinha mostrado, né, maravilhoso. Um... muito arborizado. O playground das crianças, muito gostoso. A área de... de... gourmet lá, né, que é uma churrasqueira legal. Ela não chegou tão perto. Mas deu pra ver que é muito bonito e que aquilo não é apartamento, né, é de CDHU. Ou, como ela fala, que a casa dela é casa da Coab. Eu não creio que aquela casa também seja da Coab, porque casas da Coab... Aqui na minha cidade, São Paulo, aqui no interior de onde eu moro, não tem casa de Coab. Tem CDHU, né. Mas são casinhas uma grudadinha na outra. Ela tem muito espaço pra ser da Coab. Mas, enfim, é o que ela fala, então, o problema dela. Mas, gente, hoje ela já acordou, né, tá quebrando toda a casa, né, gente. Comprou o carro zero que ela queria e tá mandando ver lá na reforma da casa, aumentar, né, aumentando tudo. É um direito dela? Claro que é um direito dela, gente. Se eu quiser mexer aqui, eu não tenho mais pra onde mexer. Se eu quisesse, eu faria. Mas, gente, pelo menos, eu não fico com cara de, como diz a minha amiga aqui da plataforma, Madu, cara de fome, a boca de imidê, sei lá, um negócio assim que a Madu fala e é verdade. E só reclama, 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 gente. Até aí, tá, né, eu falo mesmo, eu vou falar todas as vezes que eu ver. Até agora eu não vi nada de legal que a Lilian faça que eu possa falar, ah, não, isso é muito bacana, ela tá de parabéns. Não, nunca vi. Só mentira em cima de mentira. Ela andou falando esses tempos atrás que ela gostaria muito de dar uma reformadinha no banheiro, mas não falou que já ia quebrar tudo, né, e fazer. Tá bom, que Deus abençoe que ela tem, tem condições pra isso, né, mas para de vitimismo, ninguém aguenta. E hoje, gente, pra minha surpresa, como eu não tinha falado nada, estou falando agora, tá, ela acordou lá no meio da poeira, né, que o pedreiro trabalhou muito ontem, né, e realmente, casa nova, ficar dentro de casa com o reforma é aquilo ali mesmo, não tem pra onde correr. É pó, 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 é muito pó mesmo, não tem pra onde correr que o pó entra até pelo nariz da gente. Eu acho até perigoso pras crianças continuarem aqui dentro daquela casa. Mas é por tudo o problema dela, tá, gente? Eu só vou comentar pra vocês que eu, né, agora faz 50 minutos que eu entrei no meu... aqui no meu canal, e daí eu vi lá um comentário. Eu gostaria que Deus te castigasse e você ficasse cega, surda e muda pra parar de falar da Lilian. Gente, que horror! Eu deixei esse... esse comentário de uma... de uma fake, sei lá que diabo que é isso, eu coloquei até no... fixei nos comentários, lá tá, pra vocês poderem ver. Gente, que maldade! Isso é maldade! Eu não jamais gostaria que uma pessoa ficasse cega, surda e muda pra não falar de alguém. A foca é minha, o canal é meu, o trabalho é meu, meu trabalho só em cima disso, de falar. Quando eu achar que ela tá fazendo coisas merecedoras, claro que eu vou vir e falar bem da Lilian, porque não, não tem nada contra a pessoa dela, tem contra o vitimismo, as mentiras, né? Bom, eu disse que eu vi o apartamento ontem por fora, são quatro horários só, nem elevador precisa, é maravilhoso aquele apartamento, mas ela não cuidava, e eu tenho culpa? Parecia que tava podre, tudo podre. E não tá, hoje ela não está lá, o apartamento tá legal mesmo, só dá uma pintura, tirar aquela cor horrível, que é o gosto dela, que não é o meu gosto, eu gosto das coisas bem, bem clarinhas mesmo. E pronto, gente, a mulher tá quebrando até azulejo, igual esse aqui, ó. Quando eu comprei essa casa, já tava com esse azulejo aqui branco. Jamais que eu vou quebrar, pra que que eu vou quebrar isso? Tá novinho, não vou quebrar não. Eu fiz outras coisas, eu mentei a pia, né, troquei janelas, portas, mas não mexi nisso aí, azulejo, a não ser que ele tivesse sujo, sujo não, quebrado, né, mas não, não é o caso. Como eu tô vendo, ó, o pedreiro quebrar azulejo, revestimento, sei lá como é que chama isso, no ovinho. Então, né, a Lilia tem dinheiro sim, gente, a Lilia tem tempo pra tudo. E eu não sei porque os inscritos dela ainda vem desejar tanta maldade, pra quem comenta, né, o que vê. Ah, me poupe, né, pelo amor de Deus. Eu não vou perder o tempo de falar o nome da senhora aí, que escreveu tanta barbaridade pra mim, porque eu até perguntei, a senhora me bebeu hoje, me bebeu pinga, que tá falando tanta besteira pra mim. Eu nem tinha tocado o nome da Lilia, gente. Agora eu estou falando com gosto. E se a Lilia sabe de quem é essa pessoa, né, que tá defendendo ela sim, e me agredindo tanto, sim, gente, Deus me proteja disso aí. Não escreveu. Ainda falou, ninguém precisa ir na casa da Lilia pra ver, porque vocês desejam o mal pra ela online. Ah, me poupe, minha senhora, ou sei lá quem for. Me poupe, eu não desejo mal pra ninguém. Eu só estou fazendo os meus comentários. Já disse, Eliette, comentarista. Então, eu faço comentários. E o que eu tô vendo é isso, Lilia realmente, Lilia gasta dinheiro sim. Ela tá quebrando os lejos que não precisavam, porque ela quer, né, então ela tá com dinheiro. Para de fazer uma de vítima. É isso que eu sou até assim. Tento que as pessoas entendam que ela não é vítima de nada. Ela se faz de louca, pra viver. Diz que o menino caiu e deu uma piruleta, aqui não sei o que lá, da cama, machucou o dedo e ela não ia mostrar. Com certeza foi uma ranhãozinha assim, né, que tava com um band-aid. Ela não quis mostrar. Aí pergunta, tá doendo o menino? Ah, tá, 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 sim. Sabe? É ridículo isso, mulher. Pelo amor de Deus. Aí começa aquela história daqui que não é fácil não, ficar em reforma, com, né, poeira. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, ainda mais quem tem criança, né? É difícil pra ficar numa casa, pode fazer até mal pras crianças. outras sobre a sua saúde. Você disse que não pegou seus exames ainda. Como é que você sabe que tava com esse tal de dengue? Não dá pra saber. E tá sarando sozinha, sem medicamento, só com um de pirona. Você vive cheia de coisas, Lívia, pra gente poder falar. Você dá, sabe? Você dá na nossa boca as palavras. E não quer que fale. Agora, essa é escrita retardada. Vem me desejar coisas ruins. Aqui, ó. Vai te catar. A boca é minha. Eu não falo e nunca desejei mal pra Lília e pra nenhum dos filhos dela. Pelo contrário, eu acho legal. Só não acho legal ela ficar se vitimizando. Ela estar conquistando coisas. Nossa, que bom. E outra, ela nunca foi pobre. Nunca. Porque aquele apartamento, quando eu vi no meio da sujeira, eu sou observadora sim. Eu vi lá uma máquina lava e seca, que eu sei que é muito caro. Tava lá no meio da sujeira, no apartamento. Eu vi o ar-condicionado que ela foi buscar. Também eu vi. Eu não sou cega, gente. E ninguém é cego nem louco. Se ela tem as inscritas dela, que eu amo, ela é louvável. Deus abençoe que multiplique. Mas não venha querer me ofender, me desejar coisas horríveis, né? Que eu fique cega, surda e muda quando eu falar da Lília. Que isso, gente? Coisa horrível. É muito feio. É nojento isso. Meu Deus. Eu tô assim, sabe? Chocada. E eu não vou falar mais. Brincadeirinha. Vou continuar falando sim. Que a boca é minha. O canal também é meu. E os meus inscritos gostam do que eu falo. Porque eu falo verdade. Eu não falo mentira. Tudo que eu tô falando aqui é verdade, tá, gente? Então, eu acho que essa sua inscrita aí, Lília, você deve saber quem é, né? Vai lá no meu canal que você vai ver. Eu coloquei lá fixado no topo lá. Pra ver. Eu não apaguei não, viu? Tá lá. Os maus. Tanto maldade você me desejou. Mas é claro que Deus é maravilhoso. Deus é maior, né? Não vai cair nada contra mim. Só tô falando aqui pra você ver que a gente lê também, tá? Lê sim. Porque vocês escrevem. Não sei quem é, mas a Lília deve conhecer porque veio da parte dela, né? Escrita dela, sei lá o que que é. E é isso, gente. Vou continuar falando. Vou continuar vendo tudo. Porque você tá mostrando. Você tá mostrando o pedreiro quebrando. Você tá mostrando o pedreiro quebrando o azulejo branquinho igual esse. Você tá querendo arreguenhar lá pra abrir mais o banheiro. Tudo você fala pra nós. Então, a gente tem todo o direito de falar sim. Você pede até sugestões. O que vocês acham de pôr num banho? Uma janela aqui. Claro que tem que pôr, gente. Como é que vai ficar uma sala, uma cozinha só com uma porta de correr sem uma janelinha pra entrar um vento. e a hora que tiver chovendo muito vai ficar tudo bafado. Pelo amor de Deus, né? E outra, se você já tem o dinheiro pra fazer essa coisa no banheiro, faça dois banheiros dentro da sua casa. Um para os filhos e o outro pra visita. Pra vocês, outro pra visita. Se não fica, gente, eu pelo menos não gosto de entrar no banheiro. Eu já disse. Não vou aí falar em banheiro pra se tratar da liga que eu passo mal. Depois daquela limpeza que ela fez no vaso dela, que tava aquela crosta desse tamanho, gravou na minha mente, gente. Então, eu acho que ela deve fazer mais um banheiro. Já tem lá na edícula que eles usam, tenta fazer mais um dentro da casa. Ou dividir aquilo em dois, sei lá, pra não ficar tão... Todo mundo usando o mesmo banheiro. Não é legal. Gente, só vim fazer isso pela sua inscrita ali. Ou sua amiga, não sei quem que é, que deixou esse desaforo, essas maldades contra a minha pessoa. Acho que eu não mereço tanto, né? Eu não falo nada. Eu só falo o que eu vejo, pelo amor de Deus. Agora, me desejar que eu fique cega, surda e muda pra não falar mais de você. Olha só, você não vai aparecer mais. É só você não expor mais nada que eu não vou falar. Não vou ver, não vou falar. Mas enquanto eu estiver vendo o nome de Jesus, eu vou continuar falando sim, tá bom? Então, gente, vou deixar um beijo pra vocês. E é isso. Quem quiser saber direitinho, pode ir lá no meu canal. Tá lá nos comentários, tá? Colocou hoje, mas eu não tinha nem falado da Lilia, gente. Nem falado, tô falando agora. Tá bom? Um beijo pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto, gente. Beijos.